Diz-se tem onde as verdades Falei de amor e saudades Duma noite em maré cheia Falei de amor e saudades Duma noite em maré cheia Só as gaivotas voltaram O resto ficou no mar Só as gaivotas voltaram O resto ficou no mar Nos olhos que te sonharam Não mais te podem sonhar Nos olhos que te sonharam Não mais te podem sonhar Por isso esta praia nua Que eu vim encontrar depois Por isso esta praia nua Que eu vim encontrar depois Não sei se um dia foi tua Ou se foi de nós os dois Não sei se um dia foi tua Ou se foi de nós os dois